Sim, eu vou te mostrar aqui como é possível você anunciar dentro do Google Ads como afiliado sem ter uma estrutura própria, sem precisar fazer um pré-cell e sem precisar clonar a página. Eu tenho utilizado dessa forma aqui e estou conseguindo anunciar sem precisar utilizar a minha própria estrutura. Eu vou te provar isso aqui e vou te mostrar como você vai conseguir aplicar isso aqui também ainda hoje. A única coisa que eu vou pedir é, como forma de agradecimento, deixa aquele like aí para fortalecer e se inscreve no canal também que sempre estou trazendo conteúdo aqui para estar te ajudando. a vender todos os dias na internet. Nos últimos meses o Google atualizou e agora a gente não consegue estar utilizando o nosso modelo de acompanhamento ali se a plataforma não for certificada. Por exemplo, aqui eu estou dentro da Hotmart, se eu vir aqui nesse produto e vou me afiliar esse produto, vou vir aqui a se afiliar agora, vou aceitar aqui. E aqui normalmente dentro da Hotmart ela vai te dar um link de afiliado, vou vir aqui a ver link de divulgação e esse aqui é o seu link de afiliado, no caso aqui é o meu link de afiliado. Normalmente aí nas plataformas vai ter o seu link de afiliado. Se você prestar atenção aqui, a gente vir aqui e visualizar a página, você vai ver que esse link aqui vai ser redirecionado para outro local. Vou copiar aqui o link e vou colar aqui dentro para você ver. Colei o link, vou apertar Enter, presta atenção aqui na URL, olha só o que aconteceu. Foi redirecionado aqui para a página de vendas desse produtor. E dessa forma aqui, se a plataforma não é certificada pelo Google, a gente não consegue estar utilizando o modelo de acompanhamento lá no Google. Por exemplo, vou entrar aqui dentro do Google e vou vir aqui em um anúncio, vou vir aqui em uma nova campanha. Esse é o processo que você cria normalmente aqui a campanha. Se você não sabe como anunciar aqui dentro do Google Ads de forma estratégica, vai aqui no primeiro comentário, chama a gente lá no WhatsApp que eu vou liberar uma mentoria gratuita para você. Lá eu mostro como funciona esse mercado e a estratégia que eu utilizo aqui para vender todos os dias, tanto em real quanto em dólar quanto em outras moedas. Então chama aqui abaixo, pede esse presente aí que eu tenho certeza que vai te ajudar e muito aqui nesse mercado. Então vamos seguir aqui o passo, vou vir aqui no objetivo de vendas, vou seguir aqui o passo bem rápido só para mostrar quando a gente está criando o nosso anúncio ali. Normalmente lá na criação a gente vai precisar colocar aqui na parte dos anúncios, a palavra-chave e anúncio. Normalmente aqui a gente precisa colocar a nossa URL final, que no caso ali seria essa página de vendas, certo? Eu ia copiar aqui essa página de vendas e ia colar aqui. E aqui embaixo eu ia colocar o meu link de afiliado, aqui ó, opções de URL, você vem aqui e ia colocar o modelo de acompanhamento. Então eu ia pegar esse link aqui dentro da Hotmart, vinha aqui e copiava e colava aqui dentro. O grande problema é que agora, depois que o Google atualizou em novas contas, ele não está deixando você colocar esse modelo de acompanhamento aqui se a plataforma não for certificada. O que vai acontecer com você, se caso você tiver uma conta nova e colocar ali o modelo de acompanhamento e a plataforma não for certificada, vai acontecer essa reprovação aqui, ó, rastreador de cliques não certificada. Então nesse caso aqui, ó, o gol.hotmart, a Hotmart em si não é certificada lá dentro do Google e você não consegue estar anunciando dessa forma aqui. Só que assim, em algumas contas que são antigas, você ainda consegue utilizar essa opção. Aí cabe você testar, se caso você tenha uma conta aí que tem mais de um ano, tem mais de dois anos, testa para ver se você consegue. Mas se sua conta é recente, provavelmente vai dar essa reprovação aqui e você não vai conseguir anunciar dessa forma. Mas eu vou te mostrar aqui que é possível sim você anunciar dentro do Google Ads, mesmo depois dessa atualização aqui do Google, utilizando a estrutura do produtor. Como acabei de te mostrar aqui, normalmente as plataformas de afiliado, ela tem aquele redirecionamento ali, que é o seu link de afiliado, e vai levar para a página de vendas ali do produtor. Normalmente a Hotmart faz isso, a Eduz, a Monetize, a Bripe, a Keyify. Se você ir nessas plataformas, você vai ter um link lá que a plataforma gera e ela redireciona para a página oficial ali do produtor, que aí no caso vai marcar o seu link de afiliado. Só que como aconteceu essa atualização no Google, o Google não está deixando você utilizar o modelo de acompanhamento que não é certificado por ele. Mas tem uma opção que você consegue estar anunciando, que é utilizando o seu link de afiliado direto. Isso no caso de algumas plataformas, você consegue estar fazendo essa opção. Eu vou te mostrar aqui várias plataformas que você consegue estar aplicando essa forma, que você vai conseguir anunciar de forma direta ali, sem precisar ter esse redirecionamento. Então eu vou te mostrar aqui uma plataforma e depois eu vou te mostrar várias outras aqui que você consegue fazer isso também. Bom, uma das plataformas que você consegue fazer essa opção é a Buy Goods. É uma plataforma internacional que você tem a opção aqui de vender vários produtos que você ganha comissões em dólares. Aqui na Buy Goods, quando você se afilia a um produto, ela gera um link direto. Olha o tanto de produto que tem aqui. São vários produtos e se você vir aqui, eu vou vir aqui na opção que eu já sou afiliado desses produtos. Aqui tem vários, você pode vir aqui, pedir a solicitação. Eu vou clicar nesse produto aqui e vou lá para as opções que ele vai dar com relação ao link de afiliado. Está aqui, são os produtos que tem aqui. Vou clicar nesse aqui, só como exemplo mesmo e você vai ver como é gerado o link de afiliado aqui dentro da Buy Goods. Se você prestar atenção, observe aqui, esse é o meu link de afiliado. Já tem um IDzinho aqui no final e esse link aqui, eu copiando esse link, eu divulgando ele, eu vou conseguir ganhar a comissão. E observe o seguinte, se você vir aqui e copiar esse link e abrir aqui ele no navegador, observe que ele não vai ser alterado. Presta atenção aqui que ele já vai direto para a parte de vendas, não vai ser alterado aqui. Está vendo só? É a mesma coisinha com o meu ID ali e não modificou nada. Então isso significa que eu consigo estar anunciando isso aqui de forma direta lá no Google. Eu posso pegar esse link aqui, eu copiar ele e ir lá no Google e colocar na minha URL final. Então aqui dentro do Google, no lugar de você colocar aqui a URL final e depois colocar o seu modelo de acompanhamento, naquele caso ali da plataforma da Buy Goods, você vem aqui direto e já cola a sua URL final. E aqui não precisa colocar, no caso, um modelo de acompanhamento. Nesse caso aqui, eu não preciso colocar igual a Novotmart, porque o link já é o seu link de afiliado que vai diretamente para a parte de vendas, você consegue abrir a parte de vendas de forma direta. O único porém aqui é que você tem que tomar cuidado, porque nem todos os produtos você consegue estar fazendo isso aqui. Porque tem vários produtos, principalmente ali produtos da gringa, que tem uma promessa muito forte. Esse produto aqui, por exemplo, é um produto de próstata. Aí você pronunciar isso aqui, muitas vezes o Google não vai passar, ele vai reprovar. Aí eu indico você escolher produtos que tenham ali a promessa mais tranquila. Porque tem vários produtos aqui na gringa, que é de emagrecimento, que é produto ali muitas vezes de sangue relacionado à saúde da pessoa. E muitas vezes o Google não vai gostar de acordo com a promessa que está na página. Só que ainda assim tem vários produtos que você consegue estar anunciando dessa forma. que eu tenho utilizado aqui, inclusive já fiz mais de mil dólares anunciando diretamente para a página ali do produtor. E dá para você fazer dessa forma aqui também em alguns produtos. Aí o que você precisa fazer? Você precisa testar para ver se de fato aqui vai ser aprovado ou não. Vai ter alguns que vai ser reprovado, mas só tudo bem. Aí você testa outros que vai ser aprovado ali e você vai conseguir anunciar normalmente. Vou te mostrar agora outras plataformas que você também consegue estar fazendo. Essa opção aqui de anunciar de forma direta. Uma outra plataforma que você consegue fazer, essa opção também, é a Digistories 24. Que é essa plataforma aqui que tem vários produtos que você consegue vender como afiliado também e ganhar comissão aqui em dólar, tá? Nesse meu caso aqui está em euro por causa da moeda aqui. Mas basicamente o que você vai fazer? Você vai vir aqui nos produtos que você quer se afiliar, vem aqui promover já. E aqui ele já vai te dar a opção, copiar o link promocional. Eu copiando esse link, se eu abrir a nova aba aqui, colar ele aqui, presta atenção, vai ser o link aqui direto já para a página de vendas. Mas não vai ser alterado aqui também, não vai ter aquele redirecionamento e você vai conseguir anunciar diretamente na URL final ali, colocando lá dentro do Google Ads. Se você prestar atenção, normalmente vai aparecer no final ali para você o seu nickname e quando você der enter aqui, eu vou abrir a página e não vai ser recarregado. Tá vendo que está na mesma página aqui? Na mesma página. Então dessa forma aqui você consegue anunciar de forma direta, colocando lá na URL final. E aí lembrando, você tem que testar para ver se realmente o produto vai ser acerto. Tem alguns produtos, vou trazer esse aqui por exemplo, esse aqui é um produto relacionado à virilidade e libido masculino. Aí teria que testar, como aqui não tem pelo jeito promessa muito agressiva e provavelmente deve passar. Agora quando tem promessa muito agressiva, aí os produtos vão ser recusados ali por causa das políticas do Google. Mas aí você testa no campo de batalha para ver se realmente você vai conseguir ter um anúncio aprovado ou não. Vou te mostrar agora uma outra plataforma que você consegue fazer essa opção aqui também. Essa daqui é outra plataforma que você consegue também estar anunciando de forma direta, que ela vai te dar a opção aqui de ter o link de afiliado e não vai ser redirecionada. Essa plataforma aqui é o WebVoo, que inclusive é uma plataforma pouquíssima explorada aí pelos afiliados e que você pode estar explorando. Se você vir aqui em ofertas, normalmente aqui para você gerar o seu link de afiliado, você tem que vir aqui no Create Streaming. Eu vou criar aqui como exemplo. Novamente, você tem que testar os links. Nem todos os links aqui vão ser passados de acordo com a promessa do produto. Se é muito agressiva, não vai passar. Então aqui eu vou colocar um nome qualquer, como por exemplo, YouTube. Só como exemplo, você pode colocar aqui o nome que você quiser. Vou colocar aqui Estados Unidos. Você seleciona qual idioma. E aqui se você prestar atenção, vai ter esse link. Eu vou clicar nele e aqui eu vou escolher a parte de vendas. Essa página aqui. Vou selecionar ela. Selecionei. E agora eu vou vir aqui embaixo e criar. Pronto. Vai carregar aqui. Carregou. Agora você vem aqui nessa opção de Streaming. Clica aqui e vai estar aqui YouTube e esse é o seu link de afiliado. Vou copiar esse link aqui e preste atenção para você ver. Colei aqui. Esse é o meu link de afiliado. Já está aqui o link direto para a parte de vendas com o meu código aqui de afiliado. Se eu clicar aqui, eu vou dar um Enter para você ver. Não alterou nada, está vendo? Não alterou nada. Então não é necessário você colocar ali no modelo de acompanhamento. Você pode colocar aqui diretamente esse link aqui é o URL final e testar. Lembrando que nem todos os produtos vai passar por causa de acordo ali com a promessa daquele produto. Mas você pode testar aqui que eu tenho certeza que tem vários produtos aqui que você consegue estar anunciando dessa forma. Porque eu tenho vários produtos aqui que eu estou anunciando de forma direta. Mas eu vou lá e teste no campo de batalha. É assim que você realmente sabe se vai funcionar ou não. E uma outra plataforma aí que é bastante famosa que eu tenho certeza que você já ouviu falar que também dá para você utilizar dessa forma. É a plataforma da Clickbank. Vou te mostrar aqui como é possível você fazer isso. Apesar que ela tem lá uma opção que redireciona, tem como você está utilizando também de forma direta. Utilizar a estrutura do produtor. E eu vou te mostrar isso agora. Olha só, estou aqui dentro do Marketplace da Clickbank e vou vir aqui nas tops ofertas. Eu vou te mostrar aqui como você consegue estar gerando um link como esse. Tem vários produtos aqui que você pode vir aqui e selecionar e ver qual produto que faz mais sentido para você estar anunciando. Se você prestar atenção e vir aqui em promover, você vai observar que existem duas opções de você criar o seu link de afiliado. Vai ter essa opção aqui embaixo. Se você prestar atenção, tem a opção aqui que é Hoplink, que é aquele link parecido lá com a Hotmart que normalmente redireciona você. E vai ter esse link aqui que é o link direto. Eu vou pegar um outro produto que está disponível aqui, esse link direto. Vou ver esse produto aqui, vou vir promover. Olha só, esse produto aqui, se você observar, tem aqui embaixo a opção ativa de você mandar aqui diretamente para a página de vendas. Fazer um link de afiliado diretamente para a página de vendas. Esse Hoplink aqui eu vou gerar para você ver. Gerando aqui o Hoplink, ele vai gerar um código para você. Esse código aqui, se eu copiar, ele vai ser redirecionado. Preste atenção ali no link. Está vendo? Está o link ali da Clickbank. Se eu clicar no Enter, ele vai para a página oficial aqui. Vai para a página oficial. Nesse caso aqui, você não dá para anunciar porque não tem como colocar lá no seu modelo de acompanhamento. Mas dessa outra forma aqui, você colocando direct, que é mandar diretamente para a página de vendas. Olha só o que vai acontecer. Vai ser alterado aqui. Vai mandar diretamente o link ali para a página de vendas com o seu código de afiliado. Se eu copio aqui e vou abrir aqui, olha só, percebe que não vai ser alterado o link. Vai para a mesma página de vendas. Está aqui, está vendo? Não foi alterado o link. É o mesmo URL ali e você consegue estar anunciando também, colocando lá diretamente na URL final. Inclusive, eu tenho feito isso aqui em alguns produtos que eu tenho testado. E assim, dá para você fazer isso aqui em vários produtos que tem aqui dentro da Clickbank. Inclusive, vai ter produtos que muitas vezes não vai estar ativo aqui. Essa opção não vai estar ativo aqui. Mas você pode vir aqui nessa opção, affiliate page, que é a página de afiliados. E você clicando aqui, muitas vezes vai ter a opção aqui de você gerar o link de afiliado por aqui. Observe aqui. Vou descer até lá embaixo. Olha só. Aqui, você vai colocar aqui o seu ID de afiliado, que é o seu código de afiliado. Vai colocar aqui um traqueamento, se você quiser, opcional. E aqui você vai escolher com a página, por exemplo, TCL. Vou colocar aqui. E vou vir aqui nessa opção, generate direct link, que é um link direto. Se eu copio aqui, está vendo só? Esse aqui é um link diretamente para a página de venda. Se eu abrir aqui, não vai ser alterado. É o mesmo link aqui. E eu consigo estar anunciando dessa forma aqui, colocando diretamente na URL final. Agora, um detalhe aqui. Qual é a vantagem de você ter uma estrutura própria? A vantagem é que você não vai competir na mesma URL, porque se você anuncia ali na mesma URL, vai ter outras pessoas, outros afiliados que vão anunciar também. E você vai ter uma concorrência de URL. Você vai aparecer menos ali na competição do leilão lá do Google. Então, uma das vantagens é que você vai conseguir sair dessa competição de URL. E outra coisa é que você vai ter controle na sua página. Por exemplo, se a página de vendas do produtor é muito agressiva com relação à promessa, você criando ali uma pre-cell, que é uma página simples, você vai conseguir anunciar mesmo aquele produto que normalmente ali o Google fala que não pode, que é reprovado. Você consegue anunciar da mesma forma. E você vai perceber aqui que alguns produtos desses que você vai testar de forma direta, vai ser reprovado. Por isso que eu indico você ter uma estrutura própria. E é bem baratinho você conseguir ter uma estrutura própria hoje. Inclusive, vou deixar aqui a estrutura que eu indico, que é a Roching, tá? Aqui dentro do site da Roching, você tem um super desconto. Inclusive, vou deixar esse link aqui abaixo no primeiro comentário. E vou deixar também um cupom de desconto que eu consegui aqui pra você, tá? É o cupom com o máximo de desconto. Basta você colocar BRUNOMATS, tá? Coloca esse cupom aqui. Inclusive, aqui é hospedagem e domínio. Você ganha um domínio grátis. Sai aqui por R$12,00 e R$13,00 praticamente, né? Vou vir aqui aproveitar e você vai ver. Tem as opções que você consegue colocar uma opção aqui, que é a mais popular se você vir aqui adicionar o carrinho. Tem a opção que é anual, tem a opção mensal, tem a opção de dois anos. Então, você paga aqui em uma estrutura dessa, essa é extremamente barato pra você utilizar durante muito tempo. E faz muito sentido. Eu tenho aqui na Roching, tá? Tenho aqui a versão aqui de 24 meses, que realmente aqui supri todas as minhas necessidades. Então, você pode vir aqui e selecionar, por exemplo, 12 meses, ó. Você vai pagar R$24,99 por mês. Durante um ano ali, você vai ter um domínio, você vai ter a hospedagem pra você utilizar. E você colocando aqui embaixo, ó, tem um cupom, ó. Além desse desconto que você já tem da plataforma aqui, que é 62% de desconto, você vai ter o meu desconto aqui com o meu cupom. Então, se você coloca aqui, ó, Bruno Matos, aplicar, olha só, vai dar um desconto aqui a mais, ó. Deixa carregar, olha só. Tá ali de R$2,99 por R$269. Então, é extremamente barato pra você ter uma hospedagem e um domínio pra conseguir estar anunciando ali com a sua própria estrutura. Porque isso vai te dar mais vantagem, principalmente naqueles produtos ali que você não consegue estar anunciando de forma direta. Que vai ter vários produtos que o Google não vai aceitar. Então, você utilizar aqui uma hospedagem e um domínio vai te dar vantagem ali, você vai conseguir sair na frente da concorrência. e eu indico você ter uma estrutura própria ali que vai te ajudar nisso, tá? Espero que esse conteúdo aqui tenha agregado com você. Se agregou, deixa aqui abaixo um feedback. Coloca aqui um feedback. Tira um momentinho pra falar, Bruno, caraca, curti muito esse conteúdo. Além disso, compartilha com um amigo. Talvez aquele amigo ali não tá conseguindo investir agora na estrutura própria. Pega esse vídeo aqui e compartilha pra ele. Ó, tem como você anunciar ali utilizando isso tudo o produtor. Ainda é possível pra aquela pessoa não desistir. Deixa também aqui aquele like nesse vídeo, se inscreve no canal, que toda semana eu tô trazendo conteúdo novo aqui. Inclusive, eu estou em um projeto, né? Que é o projeto 10K em dólar e tô compartilhando tudo isso aqui. Inclusive, essa forma aqui que eu descobri que tem como anunciar direto foi por causa desse projeto, que eu tô no campo de batalha aqui testando várias coisas pra vender em dólar, pra vender em euro. E tô trazendo isso aqui semanalmente nesse canal. Então, se inscreve nesse canal pra você receber mais conteúdos e ser ajudado cada vez mais. Como eu falei aqui abaixo, no primeiro comentário, vai ter ali o nosso WhatsApp. Você pode chamar a gente no WhatsApp pra ter o seu presente aí, ter essa mentoria gratuita que tenho certeza que vai te ajudar muito nesse processo, nesse mercado aqui pra você realmente viver e criar o seu negócio lucrativo aqui no digital. Um forte abraço pra você e até o próximo vídeo. Tamo junto!